Aqueles que ainda gostam de usar cheques, eles devem parar com isso? Em princípio, não. O cheque continua sendo um instrumento válido, um instrumento de crédito financeiro, correntemente usado no mercado, um pouquinho anacrônico, tudo bem, um pouco fora de moda, vem sendo cada vez mais substituído por meios de pagamentos mais modernos, mais até convenientes em algumas situações. Mas o cheque continua tendo seu espaço e para aquelas pessoas que estão habituadas e se sentem confortáveis em usar o cheque, não há nenhum motivo para parar de usar. O cheque, inclusive, apesar de toda a modernidade, de todas as opções de pagamentos que nós temos hoje, ele ainda tem o seu papel, ele ainda tem algumas utilidades que são difíceis de reproduzir, como, por exemplo, o uso de cheques como garantias de algumas transações, correntes, por exemplo, compras de alto valor entre particulares, às vezes dar um cheque como garantia, como uma espécie de calção, acaba sendo uma coisa muito conveniente e até melhor, por exemplo, do que uma nota promissória. Porque além de ser um título executável judicialmente, ainda é algo que pode causar uma bela de uma dor de cabeça se for depositado num banco e não tiver fundo. Então, acaba servindo como uma garantia extra para alguns tipos de transação. Mas em transações correntes, não há nenhum problema em se usar cheque se a pessoa se preferir.